E a gente já tem na ponta da linha o professor Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Professor, obrigado por conversar com a gente. A gente vê nessa guerra e a gente vê a evolução do armamento ao longo das guerras, que se eventualmente alguém quisesse apertar um botão, poderia fazer um boom e a gente iniciaria a Terceira Guerra Mundial e o mundo seria explodido 18 vezes e acabaria o planeta. No entanto, a gente tem um armamento convencional, só que com um grau de precisão cada vez maior. O que a gente pode observar e contar para o nosso ouvinte a respeito do armamento que está sendo empregado? Tem alguma novidade? Tem algo que chama a sua atenção? Tem algo que a gente tem que observar? Boa tarde, é um prazer estar aqui na Rádio Band News FM. A Rússia está conduzindo essa operação militar na Ucrânia por mar, ar e terra e basicamente usando armas de precisão. Os ataques aéreos estão envolvendo uma série de aeronaves capazes de lançar mísseis à terra guiados ou também lançar munições não guiadas, como bombas cluster, que são aquelas bombas de fragmentação. Aproximadamente cerca de 75 bombardeiros russos de asa fixa, eles tiveram envolvidos nos ataques iniciais em toda a Ucrânia, concentrando-se principalmente na degradação das defesas aéreas, nos armazéns de munição e nos aeródromos ucranianos. Uma mistura de cerca de 20 helicópteros de ataque e transporte atacaram o aeródromo de Rostomel, nos arredores de Kiev, de acordo com fontes ucranianas. E também um vídeo supostamente mostrando helicópteros Mi-8, circulou nas redes sociais. E os próprios militares ucranianos, eles postaram um vídeo de uma aeronave inimiga russa que teria caído em campo. O que a gente pode observar é que as forças armadas russas, elas parecem priorizar a infraestrutura crítica, usando o poder aéreo para atingir uma usina termoelétrica próxima de Kiev. E também a gente esperava que os russos pudessem utilizar toda a artilharia pesada, que estava estacionada ao redor da fronteira com a Ucrânia, utilizando mísseis balísticos de curto alcance, mísseis de cruzeiro e também artilharia de alta potência para derrubar alvos militares e governamentais. Vejam que interessante, até agora as forças russas lançaram mais de 160 mísseis na Ucrânia, principalmente armas balísticas de curto e médio alcance, e a Rússia parece também ter empregado mísseis de cruzeiro, mísseis terra-ar e mísseis lançados do mar. E aqui eu estou falando basicamente da parte de guerra aérea e da parte de mísseis e artilharia, mas também há a incursão terrestre com tropas e com os tanques, onde a gente pode destacar o tanque T-72. Agora, professor, um componente dessa guerra é guerra cibernética. A gente ouve falar da guerra cibernética, eu não sei o alcance e eu não sei o uso do jeito que está sendo feito. A gente tem alguma informação sobre o potencial da guerra cibernética e o que já foi usado, ou é mera especulação, mas se o senhor puder falar um pouquinho sobre o potencial que isso tem como auxiliar no combate, seria importante. A guerra cibernética faz parte dessa operação militar e ela já estava acontecendo antes mesmo dessa investida russa que começou ontem. Ela já ocorria no contexto da crise em torno da Ucrânia. A gente tem notícias de ataques DDOS, que são ataques distribuídos de negação de serviço contra sites de órgãos do governo da Ucrânia, como o Ministério da Defesa, bancos ucranianos e as forças armadas. Temos notícias mais recentes agora no contexto do conflito iniciado, propriamente dito, de mais alvos governamentais ucranianos sendo atacados. Temos notícias também de que o site do Kremlin foi alvo de um ataque cibernético e o governo da Rússia atribuiu esse ataque aos Estados Unidos. E o próprio grupo Anonymous, que é um grupo não estatal, não governamental, é uma força das redes sociais, da internet, já declarou uma espécie de guerra contra a Rússia. Ou seja, todo esse conflito também se manifesta no espaço cibernético, que é um desdobramento desse confronto que acontece na Ucrânia. Fábio França. Professor, até que ponto ontem, na verdade, o presidente Biden dos Estados Unidos, ele falava a respeito das sanções impostas contra a Rússia, sobretudo sanções econômicas, e ele disse em determinado momento, todos os ativos em bancos russos nos Estados Unidos estarão congelados, são centenas de bilhões, enfim, são sanções severas. Ele complementou dizendo, vai ser um golpe forte nas forças armadas russas, obviamente na questão de inovação, enfim, com tanta sanção financeira, incluindo projetos espaciais. Essa foi a frase do presidente Biden. Mas qual o prazo para isso? Imagino que para agora, não, que as forças armadas russas não vão sentir isso nesse momento, mas em médio prazo talvez sofram? É uma possibilidade. Para agora, obviamente não, porque esses efeitos, eles levam um tempo para serem sentidos, e o Vladimir Putin, ao decidir por esse ataque militar na Ucrânia, ele fez um cálculo de custo-benefício, ou seja, se ele optou por fazer essa investida militar, ele acreditou que a Rússia seria capaz de absorver essas sanções. Devemos lembrar que a Rússia, ela visitou a China, Putin esteve na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, e junto com Xi Jinping houve aquela declaração conjunta contrária à OTAN, e é uma forma da Rússia tentar compensar as sanções ocidentais, e também essas sanções talvez sejam muito duras, mas a Rússia possa lidar com elas, e a Rússia já vem lidando com sanções desde a tomada da Crimea em 2014. E nós precisamos observar também essa retórica ocidental relativamente às sanções, porque as sanções à Rússia, elas acabam prejudicando também o próprio Ocidente. Veja a questão do gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, prejudica à Rússia o congelamento desse gasoduto, mas a Alemanha também acaba saindo prejudicada, porque a energia, esse combustível, é fundamental para o desenvolvimento econômico alemão. Então, essa questão das sanções, ela é a ferramenta que o Ocidente tem para lidar com a Rússia, mas acaba respingando no próprio Ocidente. Professor, eu queria só voltar no início da conversa, quando a gente falava sobre armamento e sobre essa capacidade bélica que a Rússia tem, na comparação com a Ucrânia, porque eu tenho a impressão, e posso estar muito equivocada nisso, mas que a Ucrânia parece que está meio, não quieta, essa é a palavra errada, usar a palavra quieta, mas a gente não acompanha pronunciamentos oficiais, ou pedido de ajuda, ou reforço no exército, enfim, a capacidade militar russa supera e muito a ucraniana, mas Kiev, por exemplo, tem ferramentas para responder a essa invasão, professor? Veja, a Ucrânia, ela tinha esse desejo de se juntar à OTAN, mas ela ainda não é parte da OTAN, logo, a OTAN não pode proteger a Ucrânia formalmente, pode apoiá-la enviando armamentos, embora eles não tenham chegado na quantidade que a Ucrânia esperava, e agora o presidente Volodymyr Zelensky, ele diz que está sozinho, parece que a Ucrânia, ela foi abandonada. A Ucrânia tem forças armadas, comparativamente à Rússia, em uma inferioridade bastante considerável, e isso não é necessariamente um problema, essa assimetria de poder, caso a população, ela tenha a vontade de combater. E eu vou dar aqui dois exemplos históricos da assimetria na guerra, um deles é o Vietnã. O Vietnã, os Estados Unidos, eles eram uma superpotência lutando contra uma potência mais fraca, mas a vontade dos Vietcongues em resistir ao Império Norte-Americano era tanta que eles acabaram vencendo a guerra. Um segundo exemplo eram os afegãos e a guerra norte-americana no Afeganistão, os Estados Unidos se retiraram em 2021, e os afegãos, o Talibã, particularmente, venceu a guerra em condições de inferioridade em termos de equipamento militar e tecnologia. Eles venceram os Estados Unidos uma superpotência militar e tecnológica, pela sua vontade, pela sua estratégia, pelo seu tempo histórico estratégico de combate. Ao meu ver, esse não é o caso da Ucrânia. Eu não vejo na população da Ucrânia a vontade de lutar. Tanto é que a gente viu fotos ontem do trânsito das pessoas fugindo de Kiev. Inclusive, eu acho que o entrevistado anterior a mim, ele era um, não sei se era um brasileiro, mas ele já estava na fronteira com a Polônia. As pessoas, elas estão indo embora, elas não querem lutar. Se o povo não quer lutar para proteger o seu país, não há guerra que possa ser vencida desse jeito, não há tecnologia que vá vencer. O que vai ajudar a explicar a vitória ou derrota na guerra é a vontade de lutar. Isso é um fator fundamental. Quer as forças armadas sejam tecnologicamente superiores ou não, a vontade é um elemento fundamental. A gente conversou com o professor Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Professor, muito obrigado pelas suas explicações e até uma próxima. Obrigado, uma boa...